Eu topo pra você, vem cá pra mim É fogo, caminhando e você é louco, bomba, é muito som, eita porra, vamo lá Com a galera, o som tá bom, o som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem, não vem, não vem, não vem